bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson mas nada já deixa deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou estar ensinando você farmar relíquia axe lembra ontem eu fiz um vídeo explicando um pouquinho para poder farmar um recurso relíquia elite mesmo e hoje estamos com o meu cong prime aqui então ele vai ensinar você aqui algumas dicas tá pra estar fazendo aqui farmando axe beleza a porque a relíquia axe é um pouquinho chatinho de farmar né caramba eu tenho pouca axe então você ensinar que você tem um pouco mais de axe belezinha seguinte né então com o nosso nosso continha mas ia zero né então não tenho acesso ao não tenho acesso a vários mods de ampliação de dano e também não tem acesso à lua que é um lugar bacana e nem outros planetas que podem estar formando axe então ele está formando em outro lugar show vamos saber que eu estou usando nesse momento aqui pra fazer esse vídeo seguinte se você tiver um cog prime tá beleza vamos ver que está custando um cog prime aqui meu amigo o cog prime está funcionando aqui nesse momento que eu dá um novo aqui 70 e 80 patina tá o link desse desse canal e se dessa página tá aqui no vídeo show então temos aqui um cog prime mas você também pode usar o cong normal tá o cong normal a gente tá aqui ó você vai pegar as partes dele no laboratório teno beleza e lá você vai precisar o que eu comprar por crédito tanto o bp quanto as partes neurovisual sistema e chassi aqui tá você vai precisar também um pouquinho de satin itaim beleza aonde você encontra a gente ainda é o seguinte meu amigo vai ter que jogar um pouco né tem que jogar um pouco seguinte perto aqui ó é esse que night wave tá beleza na night wave aqui ó você vai ter aqui ofrendas de créditos então você acaba comprando um pouquinho de satinita aí aqui tá beleza vem aqui ó compra um beleza compra um pouquinho aqui pra você fazer o seu cong aqui show lembrando que vai ter vai terminar night wave da gente show então é o seguinte qual que a vida usando aqui vou mostrar aqui a nossa vida do nosso cong prime tá tudo pra fendas então vai receber aqui é o que tem uma madura 398 energia 553 o do 360 e vida 1300 tá com isso aqui ó nosso cong que eu com bastante vida nosso muito valor de vida em 3.8 e nosso dano de amplia ampli amplificado 3x tá então eu fiz aqui ó porque eu voltar usando gente ó na minha minha arma tá vou usar a baby ghost face já mostro vídeo pra vocês e deixei essas a minha que sempre uso é direto que eu fiz são kit guns tá então zau e kit guns beleza então eu vou deixar que te ganho para o nosso o cong né tá usando e eu vou estar usando a minha melizinha então eu coloquei se o charge aqui porque é vigilante né além de dar um pouco de é radar inimigos aumenta a chance crítica da arma primária e aí foi a duração e duração pra que eu vou estar usando um pouquinho dois não só pra pra poder ir mais rápido também poder ficar estabelecendo minha vida e também meus escudos show e aí pouquinho porque um pouquinho de força aqui e força aqui também tá aí porque um florzinho para da energia um vitality aqui tá e pois o gladiator lembrando lembra e vou estar usando minha melizinha para dar dano tá pois o energias aqui esse e na inabalabilidade você vai estar encontrando lá em marte mas se não tiver joga um guardia aqui ó também dá pra brincar aqui ó pode pôr um guardia que você tiver se não tiver meu amigo tá ó seguinte eu vi um vídeo aqui aqui no final do vídeo para você tá falando dois a canos full tá porque o legal que você pode ver vai pode morrer mais duas vezes show e se tivesse eu usa eles lá bom aí que eu fiz a minha aqui ela não vai sobre as armas primárias e secundárias tá kit guns tá como se o marcia zero eu só posso fazer o que foram algumas arminhas que alguns eventos usam kit guns tá então essa kit gun aqui o tambor você vai pegar esse tambor lá em demos e o punho carregador em fortuna tá e aí que a minha arma secundária é a mesma coisa tá o tambor em demos carregador e punho em fortuna show e agora vamos falar sobre nossas alzinha né essa aqui vai ser a minha principal tá conexão varket 2 huang isso aqui vai pegar lá a gente tudo insetos tá tem um npc o ok não puta o cão é um npc se mexe com só com os ao esquecer o nome dele o punho ó se o cala e o copiador de 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 uma assim show que acontece com a nossa minha aqui gente ó eu tô aqui com toxo 1400 você pode usar uma ótima normal tá então você vai ter que se não tivesse vai fazer uma outra arma para outra milizinha também tá aqui só uma dica que tô usando a minha continha aqui tá então coloquei aqui aí eu tô com gladiator aqui tá vendo aqui ó lembra eu tô com aqueles dois gladiator aqui ó aonde no meu cong beleza aqui ó a gente vai jeito entendeu aí eu combo com o gladiator que tá na minha arma aqui ó na minha melee beleza e aí coloquei o hip haldis e o hip haldis blood rush tá vendo ó você joga isso aqui lá no seu essa peça lá em demos também tá com a mãe pois um pouquinho de alcance aqui dando culpa corpo toxina pura tá um pouquinho dando crítico e aqui esse aqui ó se você não tiver problema de combo que seria legal também você pode usar o condito overload aqui tá gente ó não vai nem caber esse canto aqui tem que achar outro lugar eita é tem que colocar mais uma forma os três ó você pode colocar um pouco de valor hoje aqui eu preferi colocar aqui ó que me dá mais chance de status tá vendo aqui e minha duração de combo porque eu não tenho acesso a as escolas entendeu então infelizmente eu fico dependendo daqui mas fica muito bom se você colocar aqui na mídia e o bolo é esse aqui ó esse arcano rapaz que sal são um primeiro lá por enquanto são únicas armas me li que vai por cano que aplicar de status se fez o chance de causar 200 de dano na branca tá bom isso aqui ó e que com isso aqui seria muito melhor ainda tá mas tá ou se faz aqui ó essa troca aqui também seria legal tá aí que eu sou critério tá como eu preciso manter um jogo de combo eu não ficaria ruim isso aqui não viu meu amigo não ficaria ruim pega um pouquinho de x crítico mas pode ser também uma boa tá mas eu fiz com essa maneira aqui dá pra brincar lá seguinte e aqui também tá o nosso cachorrinho aqui ó o lobo né que eu peguei aqui é um lobo é um é um cavate lá de é um cavate né cavate de fortuna pô desculpa foto não cavate de demos tá que acontece se você ele morre no seu lugar e ele revive esse é bacana como como já tem mais vida né porque o com que tem vidas a mais se ele morrer ele volta também na ele fica invulnerável só que o cachorrinho aqui se morre ele volta também tá aí você tem um monte de volta que vem aqui ó deixa eu mostrar aqui na habilidade do nosso cong meu é muito bom personagem interessante aqui a passiva após receber dano fatal o cong automaticamente ativa uma de suas habilidades de sobrevivência essa habilidade pode ser ativada três vezes por missão você tem quatro vezes pode morrer a missão se falhar e mais três no cong e tudo jogar dois arcano full ali vai morrer nove meses a missão nove vezes a missão muito bom quer ver o que seria o que eu fazia porque eu morrer nove vezes vem aqui ó tira o energize então exemplo entendeu eu tenho os arcanes aqui ó esse aqui ó deixa eu mostrar vocês aqui ó cadê vamos ver se eu acho aqui ó esse aqui ó tá vendo ó esse arcano aqui ó tá full tá vendo e esse aqui também tá full ó esse aqui é muito bom mas não tenho esse aqui ó tá vendo esses dois arcanes aqui ó né com isso o meu cong pode morrer até oito vezes né sem falhar a missão nove até oito vezes sem falhar a missão nem uma vez de boa tá esse arcano aqui são bom tá gente ó e isso aqui me dá resistência dano e esse aqui eu posso conjurar habilidade três vezes que não vai gastar energia show os três aqui vamos lá fazer a missãozinha agora eu vou mostrar pra vocês aonde formar nossas relíquias rapaz falei pra caramba agora hein nossa seguinte vou deixar o jogo solo aqui tá eu vou fazer a primeira missãozinha que tem a chance de vir relíquias a gente pode vir né o oaxe que já fazer aqui ó invoide marduk beleza vamos fazer aqui a volta solo tá essa missão aqui em média em média dura cinco minutos tá eu vou ter fazer assim sem usar muito dois mas em média dura cinco minutinhos tá ó apertar o esco aqui chegou na missãozinho perto um né para chamar nossa copia aqui ó eu vou fazer eu vou usar a mili tá vendo e vou deixar a nossa primária aqui com o nosso cong show ó vou até fazer aqui ó aqui ó beleza que acontece se você usar o dois aqui ó que interessante ó você vai bem mais rápido Por isso eu pus um pouco de duração Na habilidade ali Eita Eu só vou empacar Com isso aqui Tá vendo? Vou precisar de dois Show Pode perceber ali em cima Gente também Olha lá Olha lá minha vida E meu escudo Tá vendo? E vou sendo regenerado Quando eu tô em forma De fumacinha Certo? Aqui é o cereja do bolo Gente, você vem aqui Tem um decotivador automático Tá vendo? Aqui embaixo Aperta o Y Aqui Você pode pegar Esse decotivador aí Se não me engano Acho no dojo Tá? Aí você aperta o Y Só aí Vai ver automaticamente Só pra adiantar o tempo E eu fico com a miliezinha aqui E não é o Kong Fica ali Usando a primária Show, né? Olha Pode ver Nem gaste energia Vou apertar o dois De novo Tá vendo? E o bom é que eu consegui Me locomover bem rápido No mapa Tá vendo? Eu tô tanque Certo? Tô bem resistente aqui E tô usando também Essa minha dois aqui Olha que interessante Ali embaixo Gente, ó O nosso Kong Tá com mil cento e nove Escudo Tá no cantinho Tá vendo ali, ó E tá com quatro mil de vida Show, né? Aperta o dois aqui de novo Perguiça, né? Olha lá Tá E vem aqui, ó Aperta o Y Tá Você pode fazer na mão Ou usar o decodificador Tá Vou apertar o Q Aqui, gente, ó Aí você vai fazer Você vai instalar o decodificador Ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Não O decodificador Esse aqui mesmo Aqui, ó O decodificador Entendeu? Aí você aperta o Q E instala ele, entendeu? Lá Isso lá no seu arsenal, tá? Beleza? Vamo lá Calma aqui Eu já vou entrar ali Já Com forma de fumaça E sai voando ali, ó Essa aqui Dá pra fazer de boa Sozinho, tá? Mas se é um amigo seu Pra quiser ajudar também Ajuda Fica É Fica bastante fácil, né? Vamo lá E aqui, ó Aperta o um do Kong E perto o dois E vou sair voando, ó De novo Rapaz Personagem ótimo Você tá personagens Qual personagem Pará meu fácil Primeiro, assim Que você recomenda? Pra quem tá Mais fraquinho Faz o Kong Aqui, ó Vê, ó Minha cópia matando Sozinha, ó Vamo lá, o Kong Cadê você? Pra saber se você tá vergonha Vai, o Kong Se você não tiver essas armas Que eu tô usando aqui Pode usar outra arma também, tá? E o legal é que o Kong, ó Vou pegar aqui, tá certo? A chave tá na minha mão, certo? Aperto dois, ó A chave não cai O da Titânia Que também é um personagem Muito rápido de fazer Só que a Titânia Se você sair voando aqui, ó Ó lá, tá vendo? Tá na minha mão aqui ainda A chave, tá vendo? A Titânia, infelizmente, ela cai Pode usar o Gauss Sei lá, o Volt, tá, gente? Voltou outros personagens aí também Tá lá Deixa eu falar É tudo bem e sai voando Como é que vai fazer essa ação Você vai matar alguns inimigos aqui Pra pegar algum lootzinho? Se não, né? Vou usar um aqui do Kong E sai voando, ó Em média, tá? Em média Mesmo fazendo devagarzinho É cinco minutinhos É cinco minutinhos, tá? Ó Prontinho, tá? Pronto Pronto Missãozinha Pode vir Neo ou Axe Beleza? Vamos ver aqui Veio uma Neo Beleza? Então pode vir Neo ou Axe Fiz a missão em três e cinquenta e cinco Tá vendo? Menos de cinco minutinhos Mais um load do mapa Entrar Então aí você vai fazendo isso E aí você tem a chance de vir Relíquias Neo E também a Relíquia Axe Show? Ah, um detalhezinho aqui, ó Rapaz, ó Fica esperto no finalzinho do vídeo Vou te dar uma diquinha aqui Se você vai gostar Tá? Vamos lá Eu vou deixar o jogo solo Pra fazer a missãozinha Com mais calma, tá? Eu vou fazer só uma Quatro rodadinhas E vou explicar pra você O que você tem que fazer aqui, ó Eu aconselho você a fazer aqui, ó Em Sedna Até a rodadinha Vai até a rodadinha oito Pelo menos até oito Tá? Eu vou fazer só a primeira missãozinha Pra explicar o que você tem que fazer Tá? Então assim Se você quiser chamar um amigo seu Vocês fazem a missãozinha aí Mais ou menos meia horinha Vocês pegam cinco axe Em média Cinco ou seis axe Tá? Vamos fazer solo Só pra poder ver como funciona O mapa aqui Seguinte Chegou aqui, certo? Perto, um Deixa o nosso Kong aqui Sempre você vai estar usando Só a melee Tá? Aí vamos lá Acionar aqui o E aqui também tem um macetezinho Se você quiser pegar só a relíquia anel Viu? Pode precisar o Y também É mais fácil Pronto Tá? Aqui eu vou matar os inimigos E a gente vai mostrar o que a gente vai fazer aqui, ó Ó Você pode também usar aqui um Rino Que é muito bom Você pode usar Uma Cora Tá? Mas pelo menos Se você usar o nosso Kong Você não tem que farmar, né? Você vai só lá no Dojo do clano Aí faz, ó Vou matar os inimigos aqui Pra poder pegar Ó Tá vendo que eu tô matando o inimigo, ó Eu vou destacar o meu combo Ó, lá 2x, tá vendo? Eu já peguei aqui o negócio Pega isso aqui E sai voando, ó Aperto 2, ó Rápido, né? Já dou uma adiantada aqui, ó Tá vendo? Certo? Pode achar o inimigo Se quiser adiantar Tentar adiantar, gente Você pode achar o inimigo também, tá? Ó Tá por aqui, ó Abre ele Aqui, ó Esse aqui no comecinho Ó, tá vendo? Aqui eu fiz Já fiz o O azulzinho Claro Ó Peguei o branco Vamos lá no branco E com isso O nosso Kong Tá ali, ó Vou botar o 2 aqui, ó Ó, que legal Usando o 2 Você fica invulnerável Quando você tá em forma de fumaça E você vai restabelecendo ali O escudo E também Restabelecendo sua vida, tá, gente? Show Mas não usa muito Porque, viu? Eu não tô usando elejais, né? Você perceberam, né? Agora você tem que Ficar em silenco Pra ouvir o bichinho Onde tá vindo, né? Ó, tem que ir pra cá Põe o fone de ouvido Isso faz fácil, fácil, tá? Ó, ele tá ali, ó É Vou dar o 2 aqui Pra pular em cima dele Olha, olha Tá meio lento, gente Tá devagar, hein? Tá comadinho, hein? Aí, ó Show Ó, a primeira vez Vamos fazer o segundo ali Tá meio lento ele ali, né? Rapaz, o Kong Bom, viu? Não tem a Uchi dele aqui, gente Eu não tô nem usando a Uchi, tá? Se quiser usar a Uchi também, ó Tá? É mais forte ainda, tá? Beleza? Vou mostrar o meu midozinho Da minha Uchi Aqui, ó Vamos lá, pegar o vermelho aqui Vermelhinho Vão lá Aí embaixo Aí vou dar uma dica no final do vídeo Pra vocês também Uma dica de ouro, hein, gente? Vou dar uma dica legal E também vou mostrar aqui Nossa exaltada, né? Nossa linha dele aqui, ó Tá? Se quiser usar a Uchi também Mas a linha milhinho tá boa também Ó, geralmente vem nesse canto Eles vêm aqui, viu? Não Procura não deixar queimar, tá? Ó, vou usar a Uchi aqui, ó Se quiser a Uchi, vamos ver Tá mais fácil usar a Uchi Do que a... O Vigito tá bravo, hein? Hein? Show, né? Aí, ó Vamos usar esse daqui, ó Cadê? Cadê? Vai vir Nossa aqui, ó Vamo lá É, você, ó Uma dica, hein? O Uchi dele tá bravo, viu, rapaz? Não consome muito não, mas... Vamos ver aqui, ó Não precisa evitar, não Aqui Aqui, ó Foi, foi Tá vendo? Ó, o que acontece, gente? Nessa rotação aqui, vem relíquia Neo O que você vai fazer? Depois da rotação 4 Começa a vir as Axis Porque, acho que é A A, B, C, 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 C Uma coisa assim, tá? Vou tirar a dúvida Já, já Com vocês aqui, ó Tá? Então, você vai fazer isso aqui Até começar a vir as Axis E aí, você vai ficar no mapa Até você ficar Muito tarde, né? Vamo lá Vou te mostrar a nossa Minha exaltada, né? Esquecer Vou pra extraçãozinha aqui Pra não ficar longo o vídeo, né? Se não Vai ficar aqui 25 minutos, tá, gente? Ai Vamo lá Pra extração Você vai fazer o que? É o seguinte, ó Vai vir Neo Neo Depois Eu acho que é A A B B C C Não lembro se é essa rotação Ou é A, B, C, C Rapaz Sempre esqueço a rotação Bom, resumindo Vamo vir duas Neo São duas, né? Que vão vir Depois vai ver Não queima, tá, gente? Você viu que tem o azul claro O escuro, vermelho E também o branco Não queima Se você queimar uma delas Não vem Axis Tá? Então você tem que fazer direto Show? Bom, deixa eu mostrar aqui Nossa exaltada Esqueci de fazer isso, né? Pra quem fica até o finalzinho do vídeo Tá aqui nosso Kongzinho Beleza? Então você tem aqui, ó O bastão dele Tá? Vou mostrar aqui A minha build Do bastão Tá vendo aqui, ó Tá com viralzinho Rapaz, tá com 5 mil de dano, hein? Tá vendo aqui, ó Code overload, gladiator Tá vendo, ó Comba muito bem Com nossos mods Que estão lá no nosso Nosso Kong Tá vendo? Dando culpa-corpo Aqui pra manter o combo também Deixei aqui, tá vendo, ó Beleza? Berserk pra deixar mais rápido E também usei esse aqui, ó Pra colocar mais Ó que legal isso aqui, ó Chance de status, né? Esse mod dá E corte Tá vendo aqui, ó Cortes, 912 de corte Tá o negócio aqui Show? E também aqui A nossa dica finalzinha Que eu vou mostrar pra vocês É o seguinte Lembra ontem Que eu tava falando Sobre essas minções aqui, ó Eu fiz bastante hoje, rapaz Eu percebi o seguinte Tá vendo aqui, ó Né? Lembra ontem Eu fiz um videozinho Explicando De você fazer bastante rap E fazer bastante uco Tá vendo bastante aia, gente O que você vai fazer? Pô, Dan Eu queria mais axe É simples, meu amigo, ó Tu vai vir aqui, ó No mercado Certo? Categorias Resurência Prime Certo? Tu vai vir aqui, ó Axe Esse aqui é Axe Olha ali, ó Vamos pegar uma axe aqui, ó Axe do Necro Olha aí, ó Cibares, Tigres Necro Aqui não Isso aqui não Você pode vir comprar uma axe aqui, ó Aqui, ó Certo? Vem cá Eu vou comprar aqui, ó Certo ali, ó Tá? Vou comprar mais axe aqui, ó Pronto, comprei, ó Comprei seis aqui, ó Tá vendo? É uma maneira Vai guardando, tá, gente? Vai guardando aqui, tá? Então é uma maneira De você pegar bastante axe aqui Usando as suas aias Eu consigo você pegar uma de cada, tá? Uma de cada, mas se você quiser Deixa passar aí Você pode ter suas relíquias axe aí Falou, gente? Então esse foi nosso videozinho aqui Tá? Não esquece de usar também A exaltada do Kong Que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Então é muito forte, tá? E aí é uma maneira Você tá farmando bastante relíquia axe aí Você vai fazer isso aí uma horinha, ó Você vai fazer ali, ó Faz meia horinha Trinta minutinhos Você pode fazer ali Marduk se quiser, tá? Ou faz uma hora ali E encapa em sede, né? Falou? Deixa eu ir lá no vídeo E aproveitar também Vou chamar você Pra fazer parte da nossa livezinha aqui, ó A partir das dezoito horas De segunda a sexta, tá? Todos de segunda a sexta Na live Na Twitch Também tem lá no Tem live também Na The Live Aqui, simultaneamente Você precisa de clã Precisa de uma ajuda aí Pra vir relíquia Fazer amizade Tem Discord, tá? Então venha colar Nas nossas lives A partir das dezoito horas Falou? Deixa eu ir lá no vídeo Até mais Valeu, tchau Aproveita pra formar suas axe aí, viu? É Falou, gente Até mais Tchau 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 Tchau